Música Lucas, bom dia, ontem você correu na corrida da Cacenhas, ficou em primeiro lugar na prova do 5º. E hoje cedo você já está aqui de novo, participando de mais uma prova. De onde vem todo esse fôlego? Muita dedicação, muito trecho para esse fôlego todo. E hoje eu vou dar uma verdade nova. Professor Assir Esnariaga de Albuquerque, em memória, o nosso grande homenageado. Os primeiros homens do revezamento já estão se preparando, já estão em suas raias, se preparando para a largada. E você que está chegando agora para vir para a comemoração. E foi dada a largada da Corrida do Facho 2018, categoria masculina. Aí vão eles, os primeiros homens do revezamento. Mas masculina. Então, mais esta grande inovação na nossa Corrida do Facho. Aqui está chegando agora, os espectadores, por gentileza, não permaneçam na pista. Não permaneçam na pista quem está chegando agora. E vem chegando aí, ó, o revezamento para o segundo homem. Olha aí. E foi lá, vamos. E chegou, olha aí, a Daki, CMO e décimo sétimo, RC MEC. Já o revezamento. Os atletas vão chegar na categoria masculina. Agora, a Daki, vai chegando o atleta, você está parecendo. A Daki, eu acredito a você. O presidente, por favor, que está na 3 de maio. Cuidado com as motos, os atletas. A Daki, eu acredito que está na 3 de maio. E a Daki, eu acredito que está na 3 de maio. E vem chegando para o revezamento aí, décima guarda em companhia de polícia do Exército. E o 9º Batalhão de Comunicações de Guerra Eletrônica, que vai fazer o seu revezamento também. Mano, eles saem de casa. E aí vem, equipe A5, base aérea de Campo Grande para o Rio de Janeiro. A equipe A5, base aemписou! E vem a буквidade. Ata para o revezamento. Preparado e revezou agora a equipe Percurso Livre. E a equipe Anak acaba de fazer o revezamento. E vem chegando a equipe 20º, o Regimento, que acaba de fazer o revezamento. Em seguida agora, para fazer o revezamento, a 14ª companhia de Polícia do Exército. E vem o 9º Batalhão de Comunicações e Guerra, que acaba de fazer o seu revezamento também. Ataque! E lá vem o revezamento aí. A base aérea que acaba de fazer o seu revezamento. E a equipe Campo Grande MS. E o comando militar do Oeste, liderando, acaba de fazer o revezamento. E aí vem a vice-liderança, hein? Equipe Percurso Livre, a todo vapor. E acaba de fazer o revezamento da equipe Percurso Livre, querendo buscar a liderança. E acaba de revezar aí o ataque, hein? Que tá em terceiro lugar na competição. E mais dois defesamentos aí. A décima sétima companhia de Polícia do Exército. E acaba de revezar o 9º Batalhão de Comunicações e Guerra. Pessoal, mais uma vez, pedimos na rua. Pessoal, tá chegando agora aqui. Não fiquem na rua. E agora, mais um revezamento aí. A equipe Campo Grande MS acaba de fazer o seu revezamento. E vem agora Percurso Livre fazendo o revezamento. E também a A5 da base aérea. Os próximos atletas já se preparando para entrar na pista. A daqui, terceiro homem, já acaba de revezar o seu terceiro atleta. E aí vem a equipe que já vão, vai. O décimo sétimo RC MEC. E acaba de fazer o revezamento. E a corrida do facho. Por gentileza, comparecimento urgente da ambulância aqui na tradicional corrida do facho. Um atleta precisa de cuidados médicos. E atenção. Fora! 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 Muito bom dia a todos. Campo Grande, comemorando os seus 119 anos. E como de costume, tradicionalmente, com a corrida do facho. 2018. Essa é a corrida do facho, quanto também com a categoria feminina. A corrida do facho é uma realização da Prefeitura de Campo Grande, sob a administração do excelentíssimo senhor prefeito Marquinhos. E vamos que vamos, olha lá, na liderança, está o Comando Militar do Oeste. E aí vem o revezamento. A daqui. Décimo sétimo vai em SEMEC. Vamos respeitar a parte de competição. Não deixem o carro e não fiquem atravessando a rua, pessoal. Por gentileza. Isso pode atrapalhar os atletas, pessoal. Por gentileza. Pedimos a todos que estão transitando pela rua, seja com o carro, seja a pé. Por gentileza. Encostem, fiquem na arquibancada. Isso pode estar atrapalhando aí, tá? Os atletas. E agora, partindo para o revezamento aí, a 14ª Companhia de Polícia do Exército, que acaba de revezar nesse instante. E liderando a competição, SEMEC, olha, o Tomando Militar do Oeste está liderando aí a competição, a categoria mais conjuntiva da corrida do faixa. E aí vem eles, hein? E aí vem eles. E fizeram o revezamento dos ligares. E aí agora, olha, e a equipe Percurso Livre que está querendo buscar o primeiro lugar, hein? A vice-liderança é por conta da equipe Percurso Livre. E em terceiro lugar, está a 4925. Essa motocicleta, ela encontra-se aqui atrás do palco, aqui onde estão as cadeiras das autoridades. E está atrapalhando. E mais um revezamento aí, ó. O pessoal da ADAC, que encontra-se em terceiro lugar aí na equipe. Pessoal, não fiquem nas ruas, pessoal. Diretamente de Amambá aqui com a gente em Campo Grande. Participando da tradicional corrida do faixa. E aí vem o pessoal da fase aérea de Campo Grande, ala 5. Que acaba de fazer o revezamento. E chega agora o vigésimo RCB. Todo vapor aí, ó. Na ala 7. Vigésimo. Lá na curva da Avenida Fosco... Da Avenida Fosco... Da Avenida Fosco... E a equipe líder, senior, acaba de fazer o revezamento. Seguida pela vice-lídera. Mais um revezamento. E a equipe ADAC se prepara para revezar. E a equipe do 17º RCB aqui. E a galera acaba de se revezar. E aí vem o 9º Batalhão de Comunicações e Guerra Eletrônica. A capa de revezamento aí. E vai aí a vice-liderança aí, ó. Pessoal da equipe Percurso Livre. E os líderes CMO acabam de revezar. Penseira a colocação. Pessoal, vamos sair da rua aí, ó. O vendedor de algodão doce. Pessoal, por gentileza, não fiquem na rua. Bora, 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 bora. Bora, bora. Bora, bora. Bora, bora. Primeiro lugar, olha aí, tá chegando. E primeiro lugar, equipe Percurso Livre, seguido pelo CMO. E acaba de revisar aí o vigésimo regimento, 9º Batalhão de Comunicações e Guerra. E segundo lugar aí, a equipe do Comando Militar do Oeste. Muito bem aí, parabéns a todas as equipes. Também a equipe da base aérea aí para a última volta, é muito bom. Atenção aí, ó, na rua o CMO é com 15 de novembro, por gentileza. É uma boa apresentação, contamos aí com a melhor de cada atleta que se empenhou e conseguiu conquistar o bicampeonato. Foi duro esse pego aí com a equipe do CMO. Pessoal, mais uma vez, eu penso em gentileza. Foi difícil, né, mas acreditávamos desde o início da vitória. Aí muitos atletas vão meio cansados, né, da prova de onda da CMO. Com gentileza, pessoal, não ouvem as ruas. E olha lá. Adak garantindo a terceira colocação. Entrega lá, vai. Entrega lá, por favor, é lá. E aí vem a equipe de Amombay. Décimo sétimo RCB aqui, em seu quarto lugar. Parabéns aí o pessoal de Amombay representando aí com a gente. E por enquanto tá assim, a grande equipe vitoriosa, Percurso Livre, em segundo lugar, CMO. Terceiro lugar, Adak. E aí vem o quinto lugar, a equipe de Mano Batalhão de Comunicações em Guerra Eletrônica do Exército. E vem vindo o sexto lugar aí. Sétimo lugar aí, a equipe décima quarta Companhia de Política do Exército, finalizando o seu percurso. Facho, este ano de 2018, com uma grande inovação, trazendo também aí o público feminino que agora tá participando também da corrida aqui com a gente. E vamos que vamos, minha gente, vamos continuar comemorando aí os 119 anos de Campo Grande. Atenção ao público presente na 13 de maio, por favor, liberar a pista. E aí vem a base aérea, hein, finalizando o seu percurso. Parabéns. Aí, agora foi o último homem. E aí vem a base aérea, hein, finalizando o seu percurso. E aí vem a base aérea, hein, finalizando o seu percurso. E aí vem a base aérea, hein, finalizando o seu percurso. E aí vem a base aérea, hein, finalizando o seu percurso. E aí vem a base aérea, hein, finalizando o seu percurso. E aí vem a base aérea, hein, finalizando o seu percurso. Tchau, tchau.